Olá, aluno Unipública! Dias 22, 23 e 24 de fevereiro, falaremos sobre o curso de Regimento Interno, um dos temas mais pedidos aí pela Vereança, pela Câmara Municipal. Trataremos dos seguintes temas. Poder Fiscalizador da Câmara, a ouvidoria, a investigação, cassação de mandato e ainda o apoio ao Tribunal de Contas e Ministério Público. Poder Jogador da Câmara, o que a Câmara pode julgar? As desaprovações de contas do Prefeito, a cassação de vereador ou prefeito. Poder Legislador, competência para a iniciativa das leis, a responsabilização pela criação de leis ilegais. E ainda a reforma do Regimento Interno, sobre o quórum, das sessões, o número de vereadores, a mesa diretora e o regime de urgência. Então está aí um tema de suma importância, Regimento Interno tratando ponto a ponto com professores especializados, curso prático, muito material complementar, três dias da capital. Somente aqui na Unipúblico você vai encontrar isso. Participe!